E mais uma semana a gente tá aqui na Tanova da Rua do Arochi, número 49, a segunda Tanova de São Paulo. A primeira é na Rua João Cachoeira, essa é na Rua do Arochi, dois pontos nobres de comércio. Pra você que não sabe ou não ouviu falar, Tanova era um espaço imenso com vários estantes. Então você que quer expor o seu produto e ainda não tem loja ou não sabe onde expor, você expõe aqui de sexta até terça-feira o seu produto. Pra nós consumidores é bárbaro, porque na maior mordomia do século, você passeia aqui, por exemplo, são 18 estantes, então são 18 lojas diferentes. Tem os produtos, são os mais diversos. Os preços ficam sempre lá embaixo, eu vou começar a te falar porque tem muita coisa essa semana e os preços, olha, estão arrasadores. Aqui, no estante número 3, esse conjuntinho, olha, a blusinha e a bermuda, 5.900 o conjunto. Tá bom demais esse preço, né? Dá pra você levar pelo menos 2 pro verão, não dá? Dá sim. Aqui, olha, esse moletom no estante número 14, 3.400. Gostou? Tá barato, a gente não acha, por aí você não acha esses preços. Essa, olha que linda essa camiseta. No estante número 2, 4.700. Super camiseta transadora. Você que tá com o bebê à vista, várias coisas. Agora, esse Moisés aqui no estante número 16, 9.150, todinho falando em plástico. Legal, né? Aqui embaixo, olha, um escarpão desse em couro no estante 18, 4.200 cruzeiros com vários modelos diferentes em couro, hein? Onde você vai achar? Aqui, qualquer peça dessas em coton, tanto a blusinha quanto a bermuda, no estante número 15, 3.450. Tá? E outro preço formidável. Aqui em cima, essas camisetas aqui no estante número 7, 2.500 cruzeiros. Então, sabe o que você faz? Eu tenho certeza que você tá adorando. Você fica estentadinho, não muda de canal, porque já já eu volto pra mostrar pra você muito mais ofertas da turnover aqui da Rua da Aruxa, tá? Fique com a gente.